Seguinte, gente, hoje eu e meu amigo Gui estamos aqui numa ilha de Skyblock, só que, peraí Mano, que negócio bizarro é esse, velho, isso aqui é uma ilha de Skyblock invertida, mano Mano, que da hora, velho, a árvore agora é feita de grama e o piso que era grama virou madeira Exatamente, e a gente vai tentar sobreviver aqui nesse Skyblock invertido hoje, né, ver o que a gente consegue fazer Pegar madeira, não, peraí, agora eu vou pegar madeira aqui, Gui Mas será que tem folha aqui embaixo, mano? Não sei, velho, será? É, porque se não tiver, não dá pra replantar a árvore Mas tá, olha aqui uma sapling Ô, louco! Ô, louco, mano Caraca, que... Ah, ela é... Nossa, que da hora, mano Já peguei aqui oito madeiras Eu vou fazer aqui um negócio Talvez dá pra fazer uma escada pra gente subir pra lá já, né, mano? É uma boa ideia, velho Eu só não sei se vai ter alguma coisa aqui em cima, entendeu? Ah, mas é melhor ficar lá do que, tipo... É porque, por exemplo, pra fazer o gerador de pedra, a gente não pode botar lava aqui na madeira É, é verdade, mano Então, gerador de pedra, se vender é melhor, mano Que tal quebrar isso aqui e vai subindo mesmo? É, que eu acho que a escada é bom pra ficar subindo e descendo, né, Gui? Ah, tá, tá Então vamos fazer a escada aqui, peraí Eu já fiz aqui, nove, 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 né Beleza Aí, pronto Só deixa esse pilarzinho aí do meio que você quebrou Tá, então deixa eu colocar ele aqui de novo Aí, ó Eita, você pegou as outras terras? Peguei, peguei, peguei Aqui, beleza E pronto, mano Já fechei aqui Agora a gente leva essa muda lá pra cima, velho Olha o seguinte Ei, susto, mano Ela caiu lá, mano Não, não, mudou até aqui Ah, beleza Eu levei o sujito aqui Ah, tá, eu tô com madeira aqui Tô com muita madeira Tá, vamos subir aqui, ó, Guizão Vamos pegar esses itens aqui E levar tudo lá pra cima, né Tá, beleza Vai subindo aí Subindo aqui junto Ah, você trancou minha quebração aqui Ah, tá Não sabia Aí, beleza Mais um E... Vai, gelé Ai, tá pesado Aí, beleza Agora a gente coloca aqui Coloca aqui Vai Aí, beleza Nossa, mano Que bizarro Ai, ai, ai Nossa, mano Isso aqui tá realmente no formato de folha, gelé Sim, velho Ó, bora deixar aqui nesse nível aqui, ó A gente consegue fazer um gerador de pedra, mano Beleza Vai fazendo aí, então, mano Vou deixar a terra aqui contigo Ah, vou aproveitar e vou pegando toda a madeira aqui debaixo Pode ser? Pode ser, mano Tá, pera Deixa eu fazer o seguinte, então Vou deixar a crafting table aí em cima contigo, mano Ou tu já fez uma Não, não fiz nada Ó, vou colocar aqui pra fazer uma água infinita Beleza Tá aqui, ó Crafting table Nossa, pior que o espaço é ruim aqui pra fazer o gerador, mano Nossa Pior que... Nossa, mano A água ficou aqui, ó Grudadinha na escada, velho Ah, verdade Tá, eu vou colocar aqui, ó Um... Eu acho que é lá No caso, pode ser aqui a água Eita, mano Eu vou ter que... Eu tô pegando toda a madeira aqui, mano Beleza Aí a água Hum... Guizão Ih, tá difícil aí, geléia Fazer o gerador? Tá difícil, mano Mas tudo bem Eu dou um jeito, velho Eu dou um jeito Ah, eu confio Que aqui é super geleão Fala Se tu fizer uma base de madeira Meio que um pouquinho fora da ilha Pra colocar a água E deixar a lava na terra É, mas... Ó, eu vou pegar aqui a água Já fiz o gerador aqui, ó, mano Tá, beleza Eu tô pegando toda a água Mentira Tu perdeu a água, não, né? A água, não Hum... Nossa, mano O cara mais profissional do speedrun Nossa, o cara mais profissional do skyblock, mano Perdeu a lava Vai, geléia, geléia Sem lava, cara Não tem como continuar isso aqui, né? Não, mano Então, por isso, mano Por isso Eu vou te dar uma segunda chance aqui, ó Toma aí Beleza Pega aí outro balde de lava Ô, obrigado Só... Vamos tirar esse... Olha que dessa vez faz certo negócio, mano Beleza, mano Ó, vou fazer aqui Nossa, mano Era pra ser aqui a água E... Por que que a lava tá chegando? A água tá chegando lá, mano Ah, agora sim, ó Ah, moleque Agora funcionou Galera Foi tudo uma questão de teste Pra ver se o Guizão ficaria chateado, beleza? Ó, a gente só tinha um balde Então eu vou jogar um balde fora Beleza, beleza Só pra testar A forma aqui já Fala, por favor Coloca aqui pra gente, cara Caso a gente seja derrotado Não perder os itens Ah, beleza, beleza Ó, vou botar aqui pra gente não perder os itens E também vou botar uma água caindo, mano Aí, ó Isso, burra Pra eu poder subir depois Porque aqui tá complicado Exato, mano Mó difícil Beleza, agora Bora ficar aqui pegando Um pouco de Preda, né? E ver até onde a gente vai Nesse Skyblock invertido, mano Ô, Geleia Será que aqui, mano Tem alguma ilha Ou só tem essa? Eu acho que só essa, mano Estranho, né? Nossa, mano E como é que vai pra ir pro Nether aqui? Como é que vai geralmente pro Nether? Eu não sei Não, porque, sei lá Geralmente tem uma ilha e tal Que você consegue obsidian Eu não sei Sim, né? E aqui não tem nada Tipo, só tem uma lava Eu acho que não tem que ir pro Nether Ah, velho Eu caí, mano Eu queria quebrar e pular na água Nossa Só que a gente já tá muito perto do voo Nossa, tô caindo de novo Peraí Pronto Ah Se assusta, não Que susto Ó, vou deixar o baú aqui E aqui tá toda a madeira que eu consegui, Geleia Beleza, mano Tô gastando aqui essa pequenininha de madeira toda aqui, velho E na verdade já tá bom Deixa eu jogar fora aqui Vou fazer umas novas aqui Fazer duas picarias de perda aqui, ó Toma aí, Guizinho Eita, cuidado Geleião tá meio perdido É, hoje tá meio perdido, Geleia Beleza, guarda tudo aqui Beleza Só vamos pegar aqui essas pedras Eu vou até tirar essa escada aqui, mano Porque ele não vai descer mais pra nada Ou é melhor deixar? Não tem como descer, na verdade Mas quebra aí E eu vou tampar aqui com, sei lá Essa pedra aqui, ó Não, não, não Vai ficar feio Fica com terra Eita, vai Tem um toque Aí, ó Ah, tá, você quer ficar aí? Não sei Eu queria ficar aqui Agora não fui eu Agora não fui eu Agora não fui eu Mano, o que que tá acontecendo? Ah, velho Que coisa É que essa ilha tá muito pequena, mano Que negócio bizarro Vou tirar de novo o subsídio aqui E, mano Dá outro baldezinho de lava aí pra gente, mano Vou jogar isso aqui fora Deixa eu tampar isso aqui, mano É porque esse buraco tem que ter, entendeu? Pera aí Por que não tá indo mais? Olha, Geleia Até aqui passou a água, mano Mas, pera aí Essa água aqui não devia estar aqui, velho Não, é porque tu É que juntou com aquela É só fazer isso aqui, ó Tá, beleza Então se eu quebrar aqui É, agora não vai dar nada Certeza Certeza Tá, vamos ver Tá, beleza, beleza Tá funcionando, mano Ó, tá funcionando E, mano, sério Eu tô na dúvida aqui, cara Porque se só for isso mesmo Eu acho que não tem como evoluir aqui, entendeu? Ou tem como pegar o obsidian só com isso aqui Eu acho que não tem como Talvez nas versões antigas, né? Que usava aquele negócio da redstone lá É, mas o pior é que não tem redstone Não tem diamante É, não tem nada, velho Continua quebrando aí, Geleia Que eu vou fazer uma ponte aqui pra alguma direção E ver se eu encontro alguma coisa Tem que teotar ele aqui, mano Não é possível Vamos aumentar a renderização aqui? Eu aumentei, ó Pô 27, eu botei Deixei a minha no... Eita, no 50, mano Tá, puxa Tá, eu vou... É, aqui a minha nem chega a 50, mano Mano, não tem nada aqui, Geleia Verdade, mano Nossa, é só realmente um mapa desse jeito Aí tem que fazer tudo de pedra aí Com essa madeira que a gente conseguiu Caramba, velho Tá... Ah, a gente tem que plantar uma árvore Não, não, você vai tá, mano Mas não... Não, aqui, 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 aqui Onde? Tá, boa ideia Puxei um pouquinho Pronto Beleza Plantei aqui no cantinho, ó Beleza, mano E, mano, eu acho que não... É, mano Eu acho que não tem o que fazer aqui, entendeu? É, mas Skyblock é meio... É, como é que fala? É bugado, mano É, é, é meio composto delimitado, né? Não tem ferro, não tem cavão Exato, mano Ô, Geleia A não ser, cara Que é... Mano, a não ser que a gente espere zumbi nascer Ataque zumbi, consiga ferro Nossa É, dá pra fazer mob trap Tananá Mas diamante não tem como conseguir Ah, talvez nasça zumbi villager Nossa, mano Caraca, esse Skyblock é avançado, hein, mano Mas aqui é hard É realmente divertido Tu começa pela parte mais difícil Caraca, mano Não tem o que fazer aqui, mano Guizão Vamos fazer... Opa Olha quem cresceu aqui, mano Ai Opa, mano Eita Ó, vamos pegar aqui Eu vou fazer um machado de... Ah, já tem um machado de madeira aqui, ó, véi Tá bom Se quiser fazer um de pedra aí, tanto faz Véi, vamos tentar puxar a nossa ilha mais pra lá, véi Pelo menos fazer uma basezinha maior ali, mano Ah, eu só vou colocar uns blocos aqui, mano Porque vai cair septem E se cair no voo, já era, mano Vai ter avô e nunca mais, entendeu? Verdade, mano Nunca mais... Aí não tem mesmo o que fazer, mano Ó, eu fiz laje aqui, mano Bastante laje de pedregulho Pra expandir a nossa ilha com laje, véi Pra ficar grandona, ó É, mano Eu vou expandir aqui esse lado também, pere Só pra botar umas duas lajes pra cá Caraca, mano Há cinco anos eu jogava muito Skyblock Eu era viciado Era muito legal, mano Ó, Skyblock é muito dólar, mano Acho que é o modo de jogo que eu como é a coisa de jogar Sério mesmo É, um dos que eu mais curto também, véi Tirando o speedrun Ó, até agora, Gelé Essa árvore aqui Não deu nenhuma muda, cara E... Peguizão Mano Vai dropar uma muda agora Confio, ó Vou pegar uma pedra aqui Ó, confio Quebra aí Opa, pera aí Queimou Aí, beleza É só isso que eu não gosto de Skyblock Fica queimando minhas pedras, véi Não, não Essa parte do começo, cara Tem que fazer o gerador de pedra e tal Eu acho que é a parte mais chata, mano Exato Mas depois que você tá vendo Ele evoluindo e tal É muito legal, mano Por que tá quebrando isso com enxada? Por quê? Quebra mais rápido na versão 1.16 Ah, a gente tá no botão E tu tá tirando a chance de dropar uma septem, Gelé Será? É, mano Tem que esperar ela quebrar naturalmente pra dropar septem Será? Essa sim, mano Tu sabia disso, não? Não, pra mim, tipo É a mesma chance Não Eu sempre quebrei Assim que tá quebrando a folha, mano Nossa, é a última folha, mano Gelé, já era, mano Vamos ver, velho Vamos esperar ela quebrar aqui, mano Nossa Senhora Nossa, a Gelé já era agora, mano Guizão Essa folha vai determinar o ritmo desse mapa aqui, mano Tá, eu tô olhando aqui pra ela Vamos ver Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela não some, mano Ah, Guizão Eu não tô com paciência de esperar, mano Vamos ver Perdoa aqui Eu falei Não Eu falei pra tu, mano Bate-me, não Eu falei pra tu Ai Eita Pisei no fogo Mano Agora, literalmente, cara A gente nunca mais vai ter madeira Não tem como pegar ferro Agora ferrou Acabou tudo E agora tu Acabou tudo Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura Infelizmente, deu ruim aqui A gente perdeu tudo Mas, se você gostou Deixa muito like aqui embaixo Quem sabe a gente comece a série Skyblock de verdade um dia E galera, passa no canal do Gui Passa no meu canal Se inscreve nos dois aí Rumo ao milhão E é isso, mano Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau Tchau